Queremos para o mundo, senhor presidente, o que queremos para o Brasil? Paz, desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos humanos. Esses são os valores e aspirações de nossa sociedade. Esses são os valores e orientações que também nos orientam no plano internacional. Queremos um mundo em que o direito prevaleça sobre a força. Queremos regras que reflitam a pluralidade do concerto das nações. Queremos uma ONU de resultados capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos debates e negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. Antes devem, quem sabe, projetar-se nos mercados de Cabu, nas ruas de Paris, nas ruínas de Alepo. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. Deve afirmar-se como fonte de soluções efetivas. Os semeadores de conflitos se reinventaram. As instituições multilaterais, não. O Brasil vem alertando há décadas que é fundamental tornar mais representativas as estruturas de governança global, muitas delas envelhecidas, desconectadas da realidade. Há que reformar o Conselho de Segurança da ONU. Continuaremos a colaborar para a superação do impasse em torno desse tema.